A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos 1 a 10. Quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, dizendo, e de até o povoado que está em frente, e logo que ali entrar, disse, encontrareis amarrado um jumentinho, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser por que fazeis isso, dizei, o Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta, do lado de fora na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram, o que estás fazendo, desamarrando este jumentinho? Os discípulos responderam, como Jesus havia dito, e eles permitiram. Trouxeram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente, os que vinham atrás, gritavam, Osana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso Pai Davi. Osana, no mais alto dos céus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Celebramos hoje o Domingo de Ramos. A entrada de Jesus em Jerusalém. Queremos entrar no meio desta multidão que foi atrás de Jesus. Queremos dizer, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que chega. Queremos elevar os ramos da nossa fé, para aclamar Jesus e dizer que Ele é bem-vindo na casa do nosso coração, de nossa família, de nossas cidades, de nossas paróquias. Queremos perder o medo e ter a coragem de dizer que Jesus é o Senhor de nossa existência. Dizer que Ele pode comandar tudo, porque para Deus servir a reinar. queremos cantar e gritar Osana, no mais alto dos céus. Seja esse o coração com o qual viveremos este Domingo de Ramos. é palavra de vida eterna. É a palavra de vida eterna. que Deus tem o coração com o que Deus te abenundar, seja o coração com os céus. E isto é um biscimento de teórica, é o coração com os céus. Obrigado.